O aeromodelismo é um esporte que vem ganhando espaço entre a população. Em sua terceira edição, o Aerofest surgiu como forma de permitir um contato entre aqueles que gostam da atividade com as aeronaves. Mas quem tem o desejo de praticar o esporte precisa seguir algumas regras de segurança. É praticado só em áreas específicas, não pode ser praticado em qualquer lugar. Tem que ter uma área própria, tem que ter a pista própria. Muitas das vezes as pistas têm que ser homologadas pela ANAC. Sempre que alguém queira ser praticante de aeromodelismo, muitas das vezes o cara chega a hora na internet, vai lá, compra o avião, compra qualquer avião e depois quer aprender a voar aqui. Não é bem assim. Tem uma certa sequência. A pessoa tem que comprar um avião próprio para aprender a pilotar, fazer um curso básico. Aeronaves de diversos tipos fizeram bonito nas apresentações. Esta, por exemplo, chega a uma velocidade de 300 km por hora. Essa aeronave é um jato Viperjet, ele usa uma turbina em miniatura, é realmente uma turbina a reação e ele é reduzido em escala de um caça civil americano. Esse avião existe nos Estados Unidos, uma pessoa civil pode obter esse avião e ele é reduzido em escala. Esta outra faz parte de um projeto desenvolvido por alunos da Universidade Federal de São João del Rey. A nossa aeronave é composta de materiais mais leves, que a maior função da competição é estar carregando bastante peso com uma aeronave leve. Então a gente usa madeira bausa, materiais compostos que dão a resistência que a gente precisa e a leveza necessária. Para alguns uma novidade, para outros uma tradição de família. As aeronaves encantaram a todos que estiveram presentes. Meu pai já era modelista, aí desde pequeno eu tenho contato com os aviões. É bem legal isso. Estou achando o evento muito legal, tem várias pessoas voando bem e vende várias coisas. Uma festa muito bonita, cada dia que passam, mais modelos diferentes, mais pessoas diferentes. O evento é muito bom, está trazendo as crianças para divertir, muito bom.